Oi, pessoal do canal! Bem-vindos ao Panela da Gi! Como vocês estão? Hoje eu trago pra vocês essa sobremesa geladinha, refrescante, pavê de pêssego, super simples de fazer, mais uma praticidade pra vocês aí, tá? Vai rodar a vinheta, enquanto isso, se inscreve no canal, deixa seu likezinho! Vocês vão levar meio litro de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho e uma gema sem a pele para bater bastante. Depois, vamos levar pra uma panela e fazer um mingauzinho, mexendo sempre em fogo baixo. Pra quem gosta, pode colocar uma colher de café de essência de baunilha, opcional. Aqui já está engrossando. Olha só como fica a textura. Nesse momento, deixe cozinhar por uns dois minutos e meio, retire, passe para um refratário e cubra com filme. Leve para a geladeira. Agora, vamos montar. Precisamos de bolacha de maisena. A cauda dos pêssegos, reservem. Os pêssegos, deixem alguns e piquem outros. E vamos passar as bolachas de maisena na cauda do pêssego e vamos montar na travessa, em camadas. Para quem gosta, pode passar também no leite, mas eu aproveito já a cauda do pêssego. A última camada, reforcem bem, porque a bolacha traz um sabor muito gostoso à sobremesa. Vamos pôr agora a camada de creme. Alise pra que seja absorvida bem pelas bolachas. Vamos adicionar pêssegos picados. Deixem duas bandas de pêssego cortada em pétalas, para fazer a decoração. Vamos repetir as camadas, até que chegue por último e finalize com o creme. Eu finalizei com o creme e decorei com os pêssegos. Agora, se você quiser fazer mais uma camada e decorar com chantilly e pêssego, fica excepcional também. Recomendo! Essa sobremesa é muito famosa na minha família, porque nos natais, na década de 90, fazíamos sempre, eu sempre fazia, uma travessa dessa sobremesa para o nosso Natal. Ficou gravado na memória. Chegou a hora de decorar. Fica a gosto de cada um. Eu fiz um sol. Depois vocês levem para gelar e sirvam. É muito gostosa. Também pode fazer a opção individual. Eu fiz essa travessa e uma opção individual para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vão gostar. Podem trocar a fruta por morango, por abacaxi, por ameixa. A base do creme é a mesma, as bolachas, e vocês podem trocar as frutas. Morango fica muito gostoso também. Só que morango é uma fruta um pouco mais difícil, pois pode criar líquido e não dura muito tempo fora da geladeira. Está aí a apresentação para vocês. Façam, deixem nos comentários o que acharam, se inscrevam no canal e deixem seu likezinho. Um beijo da Gi.